Todo fim de ano é o mesmo alvoroço de sempre, todo fim de ano, as pessoas querem viajar, ir para os lugares mais distintos possíveis, uns planejam ir para lugares mais calmos, outros para lugares mais agitados, mas normalmente o que se vê no fim do ano são pessoas buscando de certa forma praia, principalmente aqui no nosso país, um país tropical, um país de calor, de forte verão, as pessoas vão caçar ambientes que proporcionam um aproveitamento melhor deste tempo quente, mas será mesmo cara, que compensa, será mesmo que compensa ir para esses lugares, viajar em época, épocas de fim de ano? Olha, eu sinceramente acho que não, temporada eu particularmente analisando em relação ao custo-benefício eu acho muito ruim e desgastante, eu já fui de viajar muito em períodos de alta temporada e normalmente é um negócio muito cansativo, estressante, né? Trânsito, gentalhada, aglomeração de gente, uma coisa que me irrita muito em alta temporada, cara, tudo caríssimo, tudo caríssimo, se você quiser tomar um picolé, um picolé, um picolé, 10, 11 conto, sabe? Tudo lotado, barulhada, carro com som, cara, um caos, um caos, alta temporada é caótico e eu particularmente saí da minha casa em alta temporada nunca mais, nunca digo nunca, né? Mas... Fora da realidade, cara, fora da realidade, muito cansativo, a gente sai para descansar, né? A gente sai para se distrair, para ficar de boa, né? Curtir um lugar diferente, uma praia, uma cachoeira, um isolamento, mas... A gente volta aí energeticamente mais cansado do que estava antes, mais desgastado porque esses lugares drenam, né? Esses lugares em alta temporada, com essas aglomerações, com essas dificuldades todas, faz a gente ficar mais cansado do que estava antes, né? Do que antes de sair de casa. E para mim, cara, o segredo em alta temporada é não sair de casa, ficar de boa, ficar tranquilo, né? Aproveitar essas festividades aí, sei lá, juntar uns amigos, ir para o mercado, pagar um preço justo, pagar um preço baixo até, comprando coisas do bom e do melhor, tomar uma sauninha, pegar uma piscina, fazer um churrasquinho, né? Ficar tranquilo, cara, sem encheção de saco, sem trânsito, sem calor excessivo, né? Sem privação, sem... sem nada do tipo, né? Porque... Eu não entendo, cara, eu não entendo qual que é a tara que as pessoas têm de... de se lançar, simplesmente se lançar a ir para esses lugares de aglomeração, né? Passar perrengue, passar raiva, né? Gastar uma dinheirama, uma dinheirama louca e voltar mais cansado do que estava, mais irritados, mais necessitados de sossego, né? Gosto de viajar, né? Acho que viajar nos traz mais criatividade, nos traz mais conhecimento das coisas, esse contato real com a natureza, ou seja, seja lá onde quer que você vá, é importante, né? Para o bem-estar físico, para o bem-estar mental, mas fazer isso com sabedoria. Acho que viajar no fim de ano é uma opção até burra, ao meu ver, porque... Analisando de uma forma custo-benefício, o custo é muito caro, né? Poucos benefícios, ao meu ver. Agora fazer uma viagenzinha fora de temporada, outros 500, né? Outros 500, eu acho muito mais prazeroso, muito mais indicado viajar fora de temporada, seja lá para onde você desejar ir. E fica a minha... Fica a minha indignação aí. Todo fim de ano é a mesma merda, velho. Vai o gado se estabacar aí no calor, na praia, gastar, se irritar, né? Esbravejar. Pagar uma kitnet aí a preço de... Ou até os cinco estrelas. Mas galera não tá nem aí não, galera quer... Galera quer se lançar mesmo. Não consegue ficar com o rabo tochado em casa? Aí se lança essas loucuras aí. Bom mesmo é o homem que fica no teu quarto tranquilo. Porque todas as problemáticas, todo sofrimento, toda indignação acontece, ocorre... Quando este deseja sair deste lugar, que é o teu próprio lugar. Stay on!